Ainda faixa, avisa, quando eu chego na roda MC corre, quem ficar no caminho morre, quem ficar no caminho sobe, fica roncando muito que a Glock faz tu canta pra subir sem cd voice 30 no pente, 30 no porte, trajadão de Nike Lacoste, ligo o alerta, quando for entrar na favela, ou vai ficar sem bigode Sou, sou, meu aposentador de anime, se pega a visão do bagulho, manda a liguei pra nós A atual geração das batalhas, é isso aí, é isso aí, tá no canal centro das batalhas, vamo ver qual é Eu fiz com uma carinha pra vocês, tamo juntoço Esse meu campeão da temporada bacana, campeão da temporada Começou a terceira, bota a sua cara aí que nós amassamos a bandoleira Vamo pra cara, tempo, vamo pra cara, mas eu não vi vocês rimaram Fora de casa, sabe que o freestyle é uma delícia, bandoleira o caralho porque eu não sou polícia Eu sou papel, sabe o qual é que você e a polícia aqui embaixo do meu pé Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Polícia é verme de verdade, é de baixo do pé que tem que ficar Mas como você é ruim assim, eu também é seu lugar Não, 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 não. Se eu chegar no like, mano, eu vou pra fuder, parar de casa e deixar de ferro. Consegui entender, não dá pra rimar comigo, rimou por quê? Ae, deixa aí, deixa o beat rolando. Agiliza logo, mano, sai andando. Não, mano, eu não imploro. Tô assistindo Casimiro, tua tua prima é o Casimoro. Bagulho é sério, bagulho é sério. Ô, parceiro, cê vai passar vossa um pouco, cê quer mesmo falar da prima dos outros? Tudo tem consequência quando se vivido corre, com a prima cê casa e mora comigo, cê quase morre. Vão, 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 vão Sempre queimando eu vou do comando. Tô ama Vem, vai, vem, toma no cu, toma no cu, que refrão eu dou, marco. Uma fugida fracassada, fracassou, prometido que ele me copia de novo. Mano, mano. 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 Mano, mano.